Seja bem-vindo ao TOO MUSIC. Inscreva-se em nosso canal. Para você que está passando por dificuldades de concentração financeira, estresse, insônia, ansiedade e depressão, recomendamos alguns cursos, e-books, treinamentos e técnicas de prosperidade, concentração, relaxamento, meditação, yoga e muito mais. É só você arrastar até a descrição deste vídeo, clicar em mostrar mais e veja as nossas recomendações. Aproveitem! 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 Amém. 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 Amém.